Aô, aô, Lugano, aqui vem ela, cadê ela do lado? Vai assim, irmão, adora Leite de amor, procurei remédio, uma vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul Mas é que quando a noite, vai ser a condição, do clarão da autóloga Os integrantes da vida do povo, se foram dormir E a dama da flor, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu perdi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Eu perdi essa música, cento e cinquenta mil vezes da minha vida É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz Mas é que quando a noite, vai ser a condição do brilho, clarão da aurora Os integrantes da vida do povo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu perdi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Essa senhora! Se quer saber como estou, estou mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade, estou mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo, ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo, meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais, pra saber Seu teu bem, já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar E você vai me entender Quando alguém perde o amor E jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Se quer saber como estou, estou mal, eu não vou nada bem Se quer saber como estou, estou mal, eu não vou nada bem Se quer saber como estou, estou mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade, vou mal sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo, ando fugindo de tudo Mas não te esqueço, se encontro o meu coração Meu mundo acabou, quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se tô bem Já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar E você vai me entender Quando alguém perde o amor que jurou Sempre perde a razão de viver É só se pôr no meu lugar E você vai me entender Quando alguém perde o amor que jurou ser você Perde a razão de viver Perde a razão de viver A razão de viver Tô mal Eu não vou Não vou nada bem Sem você sou ninguém Tô mal Eu tô mal O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se a meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar É só desejo Que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Talvez com outros estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se a meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte siga seus passos Pois se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Nem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel O seu orgulho é tão cruel O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo Feito fel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dor Feito cão sem dor Perdido no abandon E implorando seus carinhos Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que me entender Você tem que me entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo Feito fel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Perdido no abandono E implorando seus carinhos Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que me entender Me dê uma chance de explicar Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Amém. 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 Não venham ir por regras em minha vida. Dizendo que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvido ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo, não deixo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiado do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo, não deixo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiado do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Estou escrevendo essa carta meio aos prontos Quando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o seu olhar Tá fazendo algum tempo E uma coisa que por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue Não me julgue tão com arte Só não quis te ver chorar Perdão, amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra ser pra aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor E já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinha não vou mais Quando eu cheguei no portal Da minha casa Como se eu tivesse razo Me senti igual E eu Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali também Deu um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vim E rolavam E rolavam como pés E ela só vai me escutar E ao enxugar minhas lágrimas Com beijo Revelou que já sabia E a minha esposa Mas iria Mas iria Perdoar Como eu poderia dar A ela Essa carta Como eu vou deixar Pra ser daquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz Se eu já vivo em paz E por isso E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Mas sozinha Não vou mais Mas sozinha Não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Você fala Por aí Que não me ama Você jura Que já não Sente mais nada Mas a noite é pesadelo Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone Telefone Na parede Desligado E o meu nome Em sua agenda Apiscado São sintomas De paixão Mal resolvida De amor Mal acabado Yeah Você tem Ainda mais O sono se levanta Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não vem Me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Rasga Não se rabisca A agenda Quem esqueceu Eu não chora Nem rola Pela cama Se ainda Perde o sono É que ainda Me ama Você fala Por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite É pesadelo Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone Na parede Desligado E o meu nome Em sua agenda Aviscado São sintomas De paixão Não resolvida E de amor Mal acabado Você deita Mas o sono Se levanta Faz de tudo pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não vem Me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Rasga Não se rabisca A agenda Quem esqueceu Quem Não chora Quem Nem roda Pela Cama Se ainda Perde O sono É que ainda Fala galera Vai, 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 vai Fala aí Quem esqueceu Quem Hoje eu quero amanhecer Na rua Seu amor me põe no mundo Da lua Minha vida Com você Mudou Toda essa paixão aqui É sua Quando você vai embora Eu não sou feliz Abra a porta pra tristeza E pra sorridão Quando você volta linda Me pedindo bis Abra o bem de peça O peito do meu coração Quando estou sem você Reclamo Meu prazer é você Te amo Quando estou sem você Reclamo Meu prazer é você Te amo Quando estou com você Sem não Tudo que pedir te dou Na mão Você vem de outra dimensão É uma estrela que caiu No chão Gostaria que o tempo Gostaria que o tempo não passasse mais Para que nunca tivesse antes ou depois Se o amor Se o amor Me ilumina Me enche de paz É como se o universo fosse Vem lutando os dois Quando estou sem você Quando estou sem você Reclamo Meu prazer é você Te amo Quando estou sem você Reclamo Meu prazer é você Te amo Eu me enlou 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 Sobro querida por quererte tanto Causaste em minha vida só desilusão Sei que seu amor não me pertence mais Vestes para outro o seu coração Sonhei que eras minha mas foi puro engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração é saudade Não comem quem na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresas na vida Ai, 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 que triste vida Sobro demais por te amar Ai, 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 minha querida Sobro demais por te adorar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia formarei a te encontrar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia formarei a te encontrar Sobro querida por quererte tanto Causaste em minha vida só desilusão Sei que seu amor não me pertence mais Vestes para outro o seu coração Sobrei que eras minha mas foi puro engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração é saudade Não comem quem na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre aparece Mas sempre aparecem Surpresas na vida Ai, 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 que triste vida Sobro demais por te amar Ai, 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 minha querida Sobro demais por te adorar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia formarei a te encontrar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia formarei a te encontrar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Aprendi fazer feitiço Eu tenho que ser feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo E pra ninguém Meu beijinho é só pra ela Foi minha mestre que ensinou Feitiço não é pecado É até sagrado se for por amor Todo amor Todo amor que eu já tive Veio alguém e carregou Já sofri e já chorei Todo amor que dei Não deram valor Dê-se alguém que eu tô gostando Tem alguém junto com ela Sexta-feira meia-noite Vou na encruzilhada Por feitiço dela Aprendi fazer feitiço Aprendi fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo Pra ficar junto comigo E não ter perigo E pra ninguém Meu beijinho é só pra ela Foi meu mestre que ensinou Feitiço não é pecado É até sagrado se for por amor Quando a gente está gostando Que não é correspondido Tem que fazer simpatia Procurar um dia pra ser atendido Eu esperei minha sorte E pra mim só foi capricho Veja que felicidade Nunca mais saudade Aprendi feitiço Aprendi fazer feitiço Aprendi fazer feitiço Foi feitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo Digo pra ninguém Meu beijinho é só pra ela Foi meu mestre que ensinou Feitiço não é pecado É até sagrado que estou por amor Aprendi a fazer feitiço Vou enriquecer, meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo de ir pra ninguém Para com esse papo, não convence Eu tô fora Conta outra que me cola Me pedindo tempo pra pensar Olha, quer saber, eu me cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer, mas vai passar Quantas vezes vou sentir a sua falta Com a solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô carinho fora dessa relação Dá-me já cheio Quer saber, cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra me engarcer o seu coração Ver o meu sentimento Não há razão pra me engarcer o seu coração Esse papo não convence Esse papo não convence E eu tô fora Conta outra que me cola Me pedindo tempo pra pensar Olha, quer saber, eu me cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer, mas vai passar Quantas vezes vou sentir a sua falta Com a solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô carinho fora dessa relação Pra mim já cheio Quer saber, cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar Sem o seu coração Ver o meu sentimento Tô caindo fora dessa relação Pra mim já cheio Pra mim já cheio Pra mim já cheio Quer saber, cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar Sem o seu coração Ver o meu sentimento Para com esse papo Não convence Eu tô fora Conta outra que não cola Me pedindo tempo pra pensar Pra pensar Não há razão pra ficar Mas não quatro Não me pedindo tempo pra pensar Em só vazão pra ficar Mas não há razão pra ficar Ela já chega bem cedo, me tira do sono Faz o chamego e diz que sou seu dono Faz o jeitinho e o manhoço de quem nada quer E assim eu acabo, seu homem e ele, minha mulher E assim começa outra noite, paixão e ternura Dois corpos rolando na cama, gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um pisca de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido, na solidão O que é que a gente não faz por amor? Fica perdido, aborrecido, na solidão E assim começa outra noite, paixão e ternura Dois corpos rolando na cama, gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um pisca de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor? Mas o que é que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por paixão? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido, na solidão O que é que a gente não faz por paixão? O que é que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido, na solidão O que é que a gente não faz por paixão? Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embatinho Embatinho, combinamos sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embatinho, combinamos sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Meus dias sem te ver são difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aquele peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Segura em casa, segura em casa Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Segurei! E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela sou eu. Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer, sua alegria é me fazer sofrer, o seu amor por te querer. Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho, deixar de lado esse seu jeito mesquinho, caso contrário eu terei que te esquecer. As vezes querendo a gente deixa de querer, as vezes amando a gente deixa de amar, as vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. As vezes querendo a gente acaba por odiar. Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho, deixar de lado esse seu jeito mesquinho, Caso contrário eu terei que te esquecer. As vezes querendo a gente deixa de querer, as vezes amando a gente deixa de amar, as vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Ah, você precisa só mudar mais um pouquinho letra, as vezes ainda não tem quase BT motores mesmo. As vezes querendo a gente deixa de querer, as vezes amando a gente deixa de amar, as vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Ah, 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 ah Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios pão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixo tudo em fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor, ai Eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios pão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Eu perdum Que tanto já sofreram Eu pertenço ao vento Que tanto já sofreram Que tanto já sofreram